Olá, um grande abraço para você que nos acompanha. Esta não há mais uma edição do JR23, está na boca do povo, está na palma da mão para você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região. Esse é o JR23, começando com todas as informações, é claro, em mais uma sexta-feira. Muito obrigado a você pela audiência e companhia do dia a dia. Vamos lá, os destaques do programa de hoje já podem encher o telão com as imagens para você que nos acompanha aqui no JR23. O IPEM passa a contar com um novo sistema de tecnologia para evitar fraudes nas bombas e combustíveis. Nós temos aí as imagens aqui na tela do JR23 e você vai acompanhar também as novidades deste assunto. Vamos falar de outros temas também aqui no JR23, como por exemplo, o perfil do lojista francano em relação à venda de recursos pela internet. Ou seja, de produtos, né? O francano já está totalmente adaptado com relação às vendas de produtos pela internet. O famoso e-commerce. Então, esse também é um dos assuntos que a gente trata aqui no JR23. E no mundo da bola temos aí as garotas do Brasil, pois é a seleção brasileira, que se prepara para a estreia da Copa do Mundo. Está chegando o dia, hein? E é claro, todos nós vamos aí, ó, torcer pelas garotas do Brasil em mais uma Copa do Mundo. Tudo isso e muito mais logo depois do intervalo aqui, ó, no JR23. Eu espero você. A Prefeitura de Franca trabalha dia e noite para levar saúde gratuita perto de você. São milhares de pacientes que recorrem a postos de saúde, unidades de emergência e atendimento infantil. Para isso, ampliamos o horário de atendimento com mais servidores e novos equipamentos. As 15 UBSs da cidade passarão por reforma e tem outras três a caminho. Além de um novo hospital público e novo NGA. Tá vendo? Aqui em Franca tem mais saúde perto de você. Prefeitura de Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio. É dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local. Ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Já estamos de volta com o JR23, 7 horas e 4 minutos. Para você que nos acompanha em toda a cidade e em toda a nossa região, vamos falar de um assunto extremamente importante que mexe no dia a dia de todos nós com relação a preços de combustíveis. Além da caro, ainda tem aqueles postos que cometem fraudes. Mas agora o IPEM, a partir de hoje, já passa contato com um novo sistema para combater as fraudes nas bombas. Eu vou lá para a redação e o Tiago Rossolli está chegando para trazer as informações em relação a essa nova tecnologia. Vai ficar mais difícil enganar o sistema da bomba, né Tiago? Boa noite. Boa noite, Samuel. Para você e para todos que nos assistem, com certeza vai ficar assim, viu? Com a bomba medidora de combustível especial agora, o IPEM pretende garantir uma melhor qualidade para o consumidor. Entre as mudanças estão a assinatura digital criptografada das informações movimentadas entre o medidor e os componentes eletrônicos na bomba. A exigência de um compartilhamento fora da área lacrada para que o sistema de automação e outros periféricos do posto sejam conectados a uma porta-comunicação, além de tudo, Samuel, isso é via Bluetooth, para que o consumidor verifique o abastecimento. Nesse ano, pela operação Olhos de Lins, entre janeiro e maio, foram fiscalizados 45 postos de combustível, sendo 578 bombas verificadas, 277 reprovações e 325 multas aplicadas. Samuel. Pois é, obrigado aí, Tiago Rossolli. Lembrando que o cidadão pode denunciar também, né? Mas é muita sacanagem. Você imagina, vai no posto de combustível, pede para colocar, encheu o tanque e aí vem a menos, né? Claro, existe uma programação em alguns lugares que nesses postos foram várias multas aplicadas, como o próprio Tiago Jardim. Se ainda falando sobre veículos, nós tivemos, no mês passado, uma recuperação do setor no comércio de veículos. Estamos aí, as imagens, você vai acompanhando aqui na tela do JR23, tudo isso em decorrência também das medidas, né? Que foram tomadas em nível nacional, para tentar estimular a venda de veículos novos e isso está aí gerando aí uma reação em cadeia também, até na revenda de veículos seminovos. Tem a reportagem completa, joga na tela, vamos ver. Para o presidente da Fena Bravia, os descontos nos veículos serviram para dar mais tempo ao setor automotivo, enquanto outras questões estão sendo decididas na economia do país, como a aprovação do arcabouço fiscal e da reforma tributária. Depois disso, espera-se alguma previsibilidade na demanda. Com regras mais claras do governo para o setor automotivo, a indústria produz com mais tranquilidade. O duro é quando você fica assim, vai vender 50, vai vender 200. Aí o cara fica naquele impasse, o que eu faço? A hora que você tem uma regra, ah, vai vender 110. Ok, eu vou calibrar o meu negócio para 110. Para este economista, a questão dos estoques prejudica principalmente as concessionárias, que não têm condições de lidar com estoques elevados. Já as montadoras com pátios lotados precisam se adequar ao mercado. Não são todas as empresas do setor aqui no Brasil que estão com estoques elevados. Tem algumas que inclusive estão até expandindo a capacidade. Ou seja, de uma forma geral, algumas ainda não se adequaram a um novo estágio de competitividade que o mercado automotivo exige. 7 horas e 8 minutos, a gente continua falando sobre economia. No próximo bloco eu vou falar sobre o perfil do comerciante francano e a relação dele com o sistema de vendas online. Aliás, saiu uma pesquisa durante esta semana e é tema que a gente aborda no próximo bloco do JE23. A Prefeitura de Franca trabalha dia e noite para levar saúde gratuita perto de você. São milhares de pacientes que recorrem a postos de saúde, unidades de emergência e atendimento infantil. Para isso, ampliamos o horário de atendimento com mais servidores e novos equipamentos. As 15 UBSs da cidade passarão por reforma e tem outras três a caminho. Além de um novo hospital público e novo NGA. Tá vendo? Aqui em Franca tem mais saúde perto de você. Prefeitura de Franca. Prefeitura de Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio. É dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. De volta com o JR23 e o assunto ainda é sobre economia. Uma pesquisa recente feita pelo Instituto de Economia da CIF. Ela revela o perfil, uma fotografia, digamos assim, um raio-x, de como está o comércio local em relação às vendas online. Eu vou lá para a redação, quem vai trazer todos os detalhes é o Thiago Rossioli. Thiago, tem muita gente vendendo pela rede mundial de computadores a internet? Tem sim, Samuel. E é um levantamento inédito, hein? Que revelou que 21% das empresas de Franca atuam em marketplace. Isso significa que 57 mil CNPJs ativos na cidade, 12.061 realizam vendas online. Ainda de acordo com o levantamento da CIF, os itens com mais anúncios nas redes são veículos, que aparece com 35%, imóveis com 8% e roupas e calçados com 3%. Além do calçado, se destacaram no volume de vendas online, máquinas e ferramentas, 2.328.986 itens. E além de utilidades domésticas, Samuel, com 878.996 itens. Outro dado maior, interessante também, é que os meses de maio e dezembro lideraram um ranking maior no volume de vendas online. Sendo que no ano passado, maio superou dezembro nesse mesmo quesito, viu? 21% é isso, né, Thiago? 21% dos lojistas aqui da cidade, então, fazem a venda através da rede mundial de computadores ou marketplace, né? Tem aí também o Facebook, vende pelo Instagram, pelas mais diversas formas que a rede social acaba ofertando. E só para você ter uma ideia, com 21%, franca, né? Nós já falamos sobre isso aqui no JR23, aparece como a segunda maior cidade em geração de recursos de vendas através do e-commerce. Só perto para São Paulo, então, imagina se esse percentual aumentar, né? Se tiver mais investimento dos próprios comerciantes e também, é claro, das ferramentas necessárias para auxiliar, né? Para impulsionar esse segmento. 7 horas e 13 minutos, ainda falando sobre esse assunto. Pequenos negócios são, é claro, aqueles que mais movimentam geração de recursos no Brasil. Tem uma reportagem muito bacana, vamos ver. O Rafael produz, há dois anos, bebidas à base de açaí. A empresa dele pode ser pequena, mas já é um caso de sucesso. Além do mercado nacional, os produtos são comercializados em 17 países. O negócio gera empregos diretos e indiretos. Diretamente, nós temos aí 10 pessoas envolvidas na estrutura corporativa, que fica na nossa sede em Brasília. E terceirizados, que na verdade a gente contrata e tem acordos e parcerias com as melhores empresas para poder produzir o melhor produto. Então, temos as fábricas descentralizadas. Além disso, nós temos dentro da estrutura a parte de distribuição, armazenagem, a parte aero e portuária, que são despachantes e pessoas que podem estar desenvolvendo esse trabalho, que fazem parte do escopo nosso. Então, nós vamos falando aí de pelo menos 500 pessoas, chegando até mil pessoas, que envolvem-se diretamente. Segundo a estimativa do SEBRAE, com dados da própria instituição e da Receita Federal, 96 milhões de brasileiros são impactados pelos microempreendedores individuais e pelas micro e pequenas empresas. O número é 10% maior do que em 2021 e ultrapassa a população de alguns países, como França e Alemanha. Diretamente, são 39 milhões de empreendedores que têm como única fonte de renda a sua atividade. E de forma indireta, 56 milhões de empregados. Nos dois casos, as famílias são levadas em conta. 60% do povo brasileiro quer ser empreendedor, quer construir o seu próprio negócio. Num país com essa dimensão continental que nós temos, com essa pluralidade econômica, o micro e o pequeno empreendedor passam a ser o agente protagonista do crescimento econômico e da inclusão social. De acordo com o presidente do SEBRAE, o impacto é maior quando considerado o mercado informal. Ele ressalta o papel da entidade na formalização e qualificação do empreendedor, o que pode aumentar em cerca de 25% a renda desses trabalhadores. É a padaria, é o armazém, é a pessoa que está se virando para obter alguma renda. Esse é o segmento importante para que a gente possa organizar e construir com ele renda e a possibilidade dele ser um empreendedor. 7 horas e 15 minutos no próximo bloco tem informações do Mundo da Bola e as garotas do Brasil já estão focadas na disputa da Copa do Mundo que começa no fim desse mês. Então daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. A Prefeitura de Franca trabalha dia e noite para levar saúde gratuita perto de você. São milhares de pacientes que recorrem a postos de saúde, unidades de emergência e atendimento infantil. Para isso, ampliamos o horário de atendimento com mais servidores e novos equipamentos. As 15 UBSs da cidade passarão por reforma e tem outras três a caminho. Além de um novo hospital público e novo NGA. Tá vendo? Aqui em Franca tem mais saúde perto de você. Prefeitura de Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Último bloco do JR23. Você já está acostumado, é sobre o mundo da bola. Vamos começar falando da nossa querida Francana. A Francana jogou no meio da semana, venceu, jogou bem, vem jogando bem. E tem agora um desafio importante no próximo domingo, que você vai acompanhar com exclusividade aqui na tela da TV que mostra você. A Associação Atlética Francana enfrenta a Penapolense, 10 horas da manhã, no estádio municipal José Lancha Filho. No sábado vai ter um outro jogo do grupo. O Amparo recebe a Joseense. Lembrando que a Associação Atlética Francana, com o resultado no meio da semana, ela foi muito importante, esse resultado, a vitória por 3x1 contra a equipe do Amparo. E aí você vai ver a classificação. A Francana está na liderança com 4 pontos. E o que faz a diferença é exatamente o saldo de gols. Ela passa a equipe da Penapolense e tem aí com 4 pontos também. Então esse jogo, né, o duelo de líderes do grupo 7, Francana e Penapolense no próximo domingo. É aguardado aí o apoio do torcedor para dar aí o incentivo a essa equipe da Francana, que segue firme aí na briga também por uma das duas vagas. Competição extremamente difícil. 7 horas e 19 minutos, o que vem aí também até o final do mês, já começando a Copa do Mundo Feminina. Muito bacana. Temos imagens para você das atletas do Brasil treinando já, se adaptando, fazendo a preparação exatamente, visando o Mundial, treinamentos na Austrália. E é claro que o Brasil todo de dedão cruzado, torcendo por elas na disputa dessa competição do Mundial. E sem dúvida, a expectativa é de título, como sempre, né, no futebol feminino, que vem crescendo também no Brasil. Isso é muito bacana, os investimentos que vêm sendo feitos em campeonatos estaduais, no campeonato brasileiro. As equipes, né, também investindo mais nessa modalidade. E os olhos do país passam a ser voltados também para o Mundial, que começa já no final do mês. Aliás, tem uma reportagem super bacana, que você vai acompanhar agora, aqui na tela do JR23. A preparação da seleção brasileira feminina teve início em Gold Coast, na Austrália, no campo do resort Royal Pines, onde a delegação está hospedada. O primeiro dia de treinamento começou com aquecimento e alguns cuidados especiais. Então, o primeiro treino hoje foi uma introdução ao campo. As meninas têm vindo de um jet lag, né. Ontem a gente fez um trabalho de academia, mas hoje, para sentir a grama, a gente fez um aquecimento bem descontraído, com um pouco de competição. Trabalhando um pouquinho de qualidade de movimento, de coordenação, e para ligar a cabeça mesmo nesse treino. E aí a gente acompanhou, fez um monitoramento de carga desse treino, que seria um treino mais tranquilo. E no final, fiz um trabalho individual com umas meninas, que é para trabalhar um pouco mais o condicionamento físico, porque a gente tem essas duas semanas para fazer isso antes da Copa começar. Em seguida, teve uma atividade de posicionamento tático, troca de passes, cruzamentos e finalizações sob o comando da técnica Pia Sandirag. A Debinha vai disputar a segunda Copa do Mundo, foi artilheira em 2022, com 10 gols. Há 12 anos está na seleção principal. Debinha, muda o sentimento de uma convocação para a outra? Bom, com certeza. Cada convocação é como se fosse a primeira convocação. A felicidade é muito grande, a motivação é maior ainda. Estou muito feliz de estar tendo mais uma oportunidade, de estar representando o Brasil em uma Copa do Mundo. Acho que o sentimento, com certeza, é de gratidão, de honra de estar vestindo essa camisa, de estar representando não só um sonho meu, da minha família, mas de todos os brasileiros que estão no Brasil torcendo por nós. A estreia da Seleção Brasileira Feminina está marcada para o dia 24 de julho, em Adelaide, contra o Panamá. Vamos ficar aqui na torcida, e claro que você vai acompanhar todos os detalhes, as informações do Mundial de Futebol Feminino, aqui no JR23. 7 horas e 22 minutos. Falando ainda, né, no segmento Seleção Brasileira, foi anunciado o técnico interino, pela primeira vez, isso está acontecendo na Seleção Brasileira masculina. Fernando Diniz é o nome, a bola da vez, vai trabalhar durante o ano até a chegada de Ancelotti, no comando da Seleção. O Diniz comentou a respeito aí desse novo desafio, vamos ver. O que eu faço no futebol é proporcionar as melhores condições para que os jogadores consigam colocar a sua melhor versão e colocar o seu melhor potencial para fora. Então, eu acredito que o tempo que a gente tiver, eu vou conseguir, espero de fato conseguir, que os jogadores entendam as ideias básicas do meu jogo, mas a ideia principal é a gente criar boas conexões para que as coisas possam fluir. Conforme o tempo vai passando, as questões táticas, elas vão seguindo, tem uma certa rotina de ensino e aprendizagem, que elas vão num curso de uma certa forma natural. Mas eu concordo que é diferente a dinâmica do que é no clube, mas eu acredito que a gente vai conseguir ter uma conexão rápida e apresentar bons resultados. Sete horas e vinte e quatro minutos. Boa sorte aí ao Fernando Diniz nesse novo desafio, vai treinar a Seleção e ao mesmo tempo permanecer com o Fluminense, o tricolor carioca. Algo diferente também até para o torcedor. Sete horas e vinte e quatro minutos. Falando sobre Campeonato Brasileiro, teremos a décima quarta rodada neste finalzão de semana. O São Paulo, o tricolor, que está dando alegrias ao seu torcedor, venceu mais uma também diante de uma forte equipe, o Palmeiras na Copa do Brasil, abriu vantagem na Copa do Brasil, mas segundo o técnico Dorival Júnior, está focado em todas as competições. Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. E o São Paulo tem um desafio importante, difícil, nesse domingo, quatro horas da tarde, jogando contra a equipe do Bragantino. O Bragantino é o quinto colocado, o São Paulo é o sétimo. Então é uma briga direta entre as duas equipes, também pelo Brasileirão. O Dorival falou sobre isso. Futebol é o único esporte coletivo que nem sempre a melhor equipe vai vencer. A grande verdade é que, se você correr muito, você sofre menos. Se você corre menos, você acaba sofrendo muito mais. Então, é em cima disso que nós temos que ter consciência, que a nossa equipe está se formando, está acreditando numa forma de atuar que nós apresentamos, está começando a perceber que pode gerar resultados. Agora, é natural que ainda existam dúvidas, que existam incertezas, tanto em relação ao treinador com o seu grupo de trabalho, quanto ao contrário. Então, nós temos que ter todo o cuidado possível. Esse é o Dorival Júnior. Então, 4 da tarde, domingão, tem São Paulo e Red Bull Bragantino jogando pela 14ª rodada do Brasileirão. Falando de outro grande clube, que a pressão está gigantesca pelos lados do Parque São Jorge, é o Corinthians. O Corinthians está um pontinho só da zona do rebaixamento. Perdeu na Copa do Brasil no meio da semana. O técnico Wanderlei Luxemburgo tratou até com uma certa naturalidade a derrota pelo fato de jogar fora de casa, mas a pressão continua. E o Corinthians tenta sair dessa zona incômoda, que é muito próximo da zona da degola. E terá como adversário nessa rodada no sábado, portanto, amanhã, às 6h30 da noite, enfrentando a equipe do Atlético Mineiro. Jogo duro e fora de casa. Mais uma vez, o Corinthians enfrenta uma grande equipe. Mas o técnico Wanderlei Luxemburgo falou também sobre a contratação de Matias Rojas, o novo atleta, o reforço, que vem para tentar dar uma amenizada na equipe do Corinthians. Vamos ver o que ele falou. É um jogador interessante. Quando nós fomos para a contatação, analisamos bem o contexto. Ele é um jogador que não joga só de lado. Ele prefere jogar mais de lado. Mas é um jogador de meio campo, adaptado ao lado. não é um jogador de atacante, né? Tem muita coisa. Mas joga também em outras posições do campo. Joga por dentro também, como meia, chegando por trás dos atacantes. É um jogador que pode ajudar muito e vai ajudar a gente bastante nessa caminhada nossa agora. Pois é, esse é o Luxemburgo falando sobre o jogo do Corinthians de amanhã, às seis e meia da noite, contra a equipe do Atlético Mineiro. Vamos ver aqui também quem joga, o Palmeiras, né? Joga contra a equipe do Flamengo. Clássico da rodada também amanhã, às nove horas da noite. Sabadão, então, com grandes partidas para o torcedor que é apaixonado. E o Santos enfrenta às 11 horas da manhã, no domingo, a equipe do Goiás. Outra partida também importante no Campeonato Brasileiro. Fim de papo, fim de programa. JR 23 está na boca do povo, está na palma da mão. Um abençoado e feliz final de semana para você que nos acompanha. Na segunda-feira é dia da pizza. E vai ter matéria especial aqui no JR 23. E é claro que você vai acompanhar com todos os detalhes. Um abraço. Tchau. A Prefeitura de Franca trabalha dia e noite para levar saúde gratuita perto de você. São milhares de pacientes que recorrem a postos de saúde, unidades de emergência e atendimento infantil. Para isso, ampliamos o horário de atendimento com mais servidores e novos equipamentos. As 15 UBSs da cidade passarão por reforma e tem outras três a caminho. Além de um novo hospital público e novo NGA. Tá vendo? Aqui em Franca tem mais saúde perto de você. Prefeitura de Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta no Cicred. Legenda Adriana Zanotto